Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, olha só pessoal, estamos aqui nessa manhã do dia 2 de abril, aqui diretamente no arçu de Banabuyu, e olha só pessoal, como aumentou e aumentou muito da última vez que a gente esteve aqui pessoal, muito, não foi pouco não, aumentou muito, e a gente estamos trazendo aqui, quero agradecer a todos aí que fizeram o Pix para a gente, possibilitando a gente vir aqui e fazer essas belíssimas imagens, vou gravar aqui também com o drone, se você não é inscrito no canal desde Viana, já tem convido a se inscrever, e olha só pessoal, como está bonito, as comportas, tudo reformado, esperando realmente esse momento, tudo novo, cabo de aço, tudo foi reformado aqui na parede aqui no vendedor do açude, então vamos trazer aqui os dados de hoje, para o vídeo não ficar muito longo, então pessoal, hoje ela se encontra na cota 125 no centímetro 59, nas últimas 24 horas aumentou 51 centímetros, o pessoal está aumentando aos pulos, está subindo aos pulos, olha ali, vamos dar um zoom ali, para você ver a tomada d'água, ela é muito aí para o lado de fora pessoal, olha só, está faltando, subi pouco, pouco assim que eu falo, de certa forma, de acordo com como estava antes, antes dessas chuvas de março, vamos aqui, ele aumentou esse ano 8 metros e 63 centímetros, é muita água, eu acho que é assim, tirando o fogareiro aqui da região do sertão central, é um aporte sim impressionante, é um dos maiores aportes em metros também, em altura, que eu quero dizer, que ele estava realmente aí com 8%, e agora ele está com 24,65%, isso corresponde um volume de 378 milhões, 190 mil metros cúbicos, e a gente vê que, aí pessoal, muito esturriamo, né, que chama, está aumentando aí, sentido aí, acho que é, se não estiver enganado, é provavelmente tenha chuva nesses locais, para tarde, para noite, que o tempo está bonito, né, muitas nuvens, vamos lá pessoal, e agora pessoal, vamos aqui, agora vamos à informação de quanto está faltando para verter, e esse ponto aqui é excelente para vocês entenderem, conforme o açude castanhão pessoal, também aqui o Banavuiu, ele tem a cota mínima de inverter, e tem a cota máxima, então David, tem, como é que você tem a certeza, que vai inverter em qual cota, não tem como pessoal, porque aqui quem vai dizer, quando vai abrir as comportas, é a Cogé, juntamente com o Denox aí, eu acredito que mais o Denox, do que a Cogé, referente aqui, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom, então, para poder dizer a cota que vai inverter, mas eu sei a cota que fica aqui, no pé da comporta, e a cota que fica aqui acima, aqui ó, nesse nível da comporta, e é nessas cotas que a gente traz o nível da sangria, vamos lá, para alcançar aqui, a cota aqui no pezinho da comporta, vocês estão vendo que tem uma estrutura de cimento aqui pessoal, aqui eu estou mais alto, então não dá para ver, mas é alto viu pessoal, essa parte aqui de cimento aqui, até chegar à comporta ainda é muito alto, então a água está aqui ó, subindo aqui ó, essa parte aqui ó, tudo já cheio d'água né, então está faltando para alcançar o pezinho da comporta, preste atenção, essa comporta tem 8 metros de altura pessoal, 8 metros de altura, então está faltando subir, para as águas alcançarem aqui esse nível, 8 metros e 50 centímetros, e para alcançar o nível aqui acima, está faltando subir 16 metros e 91 centímetros, então é hora de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, hoje a gente já veio lá da Barra de Quixarambim, para mostrar aqui, essa beleza para vocês, que está lindo de verdade, valeu pessoal!